Cês mandam as perguntas cabulosas, né? Mas estamos aqui pra isso! Pra responder! Dada a nossa experiência com o One Piece, tá ali a coleção! Toda lida e relida, estamos num momento complexo, mas eu quero me garantir a me responder de vocês! Vamos lá pro recadinho da curadoria! SBLUE S250, hein? É o vídeo de número 250 respondendo as perguntas de vocês. Fora outros, tipo a voz de Dagmar, Shanks Revolts, que era nessa vibe de responder perguntas. Diga aí, hein, ó! Fala, Capitão! E toda essa grande frota do All Blue, tudo bem com vocês? Que honra poder fazer parte do SBLUE S250! Uma grande marca! Estamos em nossa última curadoria, por isso gostaríamos de agradecer a você, Capitão, pela oportunidade de sempre poder o ajudar em seus vídeos e de fazer parte dessa frota. Também agradecer aos membros que sempre mandam as melhores perguntas. Eu acho isso muito incrível, velho! Eu vejo como se tivesse o bando reunido, esquematizando as coisas no nosso navio All Blue. Tipo, a gente manda o posto de perguntas, vocês se empenham em fazer cada pergunta massa pra agregar ao vídeo e a curadoria escolhendo também, hein? Eu acho massa essa interação. É um dos momentos mais completinhos aqui de interação dentro do All Blue. Essa foi a curadoria das Três Calamidades do Agosto Eterno, composta por Daniel França, Benício Oliveira e Marcos Moura. Obrigadão, hein? Que trio! E Agosto Eterno não é tão eterno assim, né? Passou rápido! Vamos ver se esse vídeo passará rápido também? Acho que vai, que vai ser divertido. Vamos embora e vamos agora! Lembra desse que eu hablo no Instagram e no Twitter, já vai dando like no vídeo e se inscreve no canal para mais um One Piece. Além desse tipo de vídeo de perguntas e respostas, temos vídeos de previsões, de análise do mangá, primeira leitura pra gente ler juntinho, análise do anime, teorias e também resumimos o One Piece Stampede em 17 minutos, hein? Quero ver aí a opinião de vocês sobre esse vídeo. Eu tô rindo. Quero ouvir um comentário outro dia. Chegando mais rápido que o Matheus dizendo que analisou o One Piece Stampede em 17 minutos. Muito bom, velho! Vamos pras perguntas da galera do Twitter. Tayart mandou aqui. Capitão, eu tenho uma teoria que eu sei que não vai rolar. Então eu vou passar pra próxima já. Sacanagem. Mas eu gostaria de dar ideia. Imagina se o Sopper simplesmente se sacrifica pra salvar todo mundo. Isso bem lá na frente. No caso, e reconhecido como o homem mais corajoso do mar. A morte dele seria um impacto tremendo. Seria, mas o Oda já falou que não vai matar nenhum Mugiwara. É um cenário bem bonito. Eu gosto de umas fanfics. Tem cenários que são mais interessantes até do que o caminho que a gente prevê mais certinho que o Oda vai seguir. Por exemplo, esse cenário do Brook transformando a aventura do Rufi em uma canção. Que lindo! A gente vê em séries medievais, Game of Thrones mesmo. Tem músicas que contam partes factuais da história. Claro, romantizadas pelo teor musical da coisa. Da lírica. Mas eu gosto dessa teoria do Brook. Eu gosto dessa teoria aí do Sopper. Aquela coisa, não vai acontecer, mas é um cenário bem interessante, véi. Eu acho que o Sopper vai ganhar esse título de O Bravo Guerreiro do Mar. Ou como tu colocou aqui, né? O Homem Mais Corajoso do Mar. De uma outra forma. Uma coisa meio parecida com o God e o Sopper. Mas eu não queria que fosse sem querer. Sabe? Tipo, ele ter derrotado a Suga era uma missão que o Sopper tinha. E foi meio que sem querer. Ele já estava derrotado. E no espasmo dele, ele fez aquela careta. E ela desmaiou e tal. Ele foi reconhecido como God e o Sopper. Mas eu queria ver algo pensado do Sopper. Pra ele poder ter esse título. Leonardo Felipe. Fala, Matheus. Eu tenho uma teoria sobre o Zoro. Zorro, em espanhol, significa raposa. E vimos que uma raposa era companheira de Ushimaru. Daimyo de Ringo. Ele tendo incrível semelhança com o Zoro. Será possível o Zoro ser filho dele? Eu acredito nessa possibilidade. Isso faria também ser parente do Yasuie. Sim. Já que eles pertencem ao mesmo clã. Tipo o Yasuie e o Ushimaru. São do clã Shimotsuki. E do Ryuma. Aí eu já discordo. Porque, vê só. A gente vem explicando isso em algumas lives. O Ryuma, ele tem uns epítetos. Umas alcunhas. Por exemplo, o Zoro. Caçador de piratas. Sanji. Perna negra. O Ryuma, ele foi conhecido como o deus da espada. E também como a lua congelante. Que no japonês é o Shimotsuki. Então, a partir da alcunha do Ryuma. É que nasceu o clã. Mas, isso ainda não nos dá a certeza. Que o Ryuma. É um dos primeiros do clã. E todo mundo ali é família. Tá? Talvez, o Zoro. Ele iria trilhar o caminho desse clã. Porém, sem tanto parentesco. Com o Ushimaru e o Yasuie. Eu sei que a gente está querendo ver mais. Tipo, origem do Zoro. O pai do Zoro. Eu acho que teremos isso. Mas, eu estou muito preparado para também não termos. Eu gosto dessa conexão do Zoro. Com esse clã. Dessa maneira. Tipo, fuga de Wano. E o navio levou o Koshiro. Que é o seu mestre. E o Zoro ainda bebê. Olha, o Leonardo. Ele se preocupa em mandar uma timeline aqui. Há 23 anos, o Moria roubou o corpo do Ryuma e a Shusui. Em um ano, sim. E foi essa ocasião que ele batalhou. E perdeu todo o seu bando. Para o Kaido. Por isso que ele é surtadaço. Se todo mundo fosse zumbi em primeiro lugar, eu não teria perdido ninguém. Baita discurso do Moria lá em Thriller Bark. Há 22 anos, Kuina nasce em Hakumai. 21 anos atrás, Zoro nasce em Ringo. Olha aí. 20 anos atrás, Kaido ataca o Wano. Ushimaru morre. Navio foge de Wano para o East Blue. Levando Zoro, Minatomo, que é um carpinteiro. Koshiro, o mestre do Zoro. E Kuina. Onimaru começa a proteger o cemitério. Cara, casa. Muita coisa aí é legal. Que tu quis inserir a Kuina, né? Há 22 anos. Realmente foi quando ela nasceu. Em Hakumai. Gosto disso, véi. Mas eu não acho que esse parentesco do Zoro com o Ryun não vai rolar exatamente. Beleza? Ó, Victor Rodrigues. E aí, capitão? Esse é meu primeiro post. Nesse último capítulo do mangá, me veio a seguinte ideia, meio viajada. Esse é o S250. I wanna love you. I'm gonna entreat you, right? Em Wano temos alguns personagens que tem o prefixo O antes do nome. Como é o caso da Otama. Então, se o nome Oden for, na verdade, O-D-E-N... Que raiva, hein? Ainda bem que você confessou, Vitinho, que é viajada. O-D-E-N... E pela falta de informação sobre os D, o Wano pode ser um país fechado. Se popularizou como Oden. Tipo Gold Roger. E não Gold Roger. E sendo mais viajado ainda... Olha o que vem por aí. Ele pode ser parente do In-Sama, o Oden. Sendo assim, Em e Im. Meio viajado, né? Sucesso pra ti. Pô, Vitor, eu achei viajadão. Tipo, tu quis fragmentar o nome do Oden. E o En. Tu casou com o En. Porque se parece, né? Só que é um nome muito pequeno pra estar fragmentado. Só se... Cada letra do nome dele significar alguma coisa. De repente. O O não é só um O. É um nome todo. Tipo, Orochimaru Di Ema. Saca? É um nome que pode ter se perdido mais ainda nos anais da história. Mas ainda em relação ao Roger. Eu quero dizer. E essa história do O, que tu usou aqui como base pra fragmentar o nome do Oden. Em O, D, N. Esse sufixo O, ele é usado pra nomes femininos apenas. Porque na história do Japão, ele era aplicado como uma forma de deixar as suas palavras mais fofinhas. Então, tu atribuir pra objetos. Não sei se pra verbos também, mas tipo O mouse. Não era apenas, ó, me dá esse mouse. É me dá esse O mouse. E aí, deixava mais fofinho. E aí, foi aplicado pra mulheres. Né? Porque mulheres, delicadeza e tal. Então, por isso que a gente só vê Otama, Otoko, Okiku. A gente, no caso do Okiku, a gente sabe que é o Kikunoujo. É um homem, mas é um personagem trans, tem coração de mulher. Então, Okiku também era um nome de disfarce. Mas se tu pega aí, são só mulheres em um ano que tem esse prefixo. Os homens não tem esse prefixo O. A gente vê mais aquele sufixo, por assim dizer, né? O finalzinho do nome. Tipo, Maru, Gorô. Onimaru, Ushimaru. Tem um monte. Então, só explicando, certo? Porque foi um pouco equivocado. Mas ainda assim, é muito interessante esse raciocínio. Porque, de certa forma, é um pensamento fora da caixa. E aí, a gente pode viajar contigo. E, de repente, também encontrar outras respostas. Eu gosto. Quando dão o I wanna love you aqui. Eu sou um Brazilian, mandou. Será que o Oda quer que tudo realmente pareça fácil demais? Pra que lá na frente faça uma grande quebra de expectativa? Eu acredito nisso, cara. Eu tô esperando por isso. Tá aí. A minha expectativa é que ele quebre minha expectativa. Que tá meio fácil. Mas, galera. Gostaria até de me corrigir. Nos últimos vídeos de análise de capítulo, eu venho dizendo que tá tudo muito fácil. Mas é bom a gente corrigir a palavra. Não é que tá tudo muito fácil. Mas tá tudo muito conveniente. Saca? Ó, o Eu Sou Brazilian manda aqui uma continuação dessa pergunta. Como, por exemplo, na Quarta Grande Guerra Ninja e Naruto. Onde aquele grande exército da linha S. Shinobi não fez diferença contra o Madara. O Madara dizimou muitos com um único ataque. Pois é, cara. E a Big Man, com a tapa ao cada só, ela dizima metade da aliança, tá ligado? O Kaido também. Então, não é que esteja fácil. É que tá conveniente. E certas conveniências, o Oda faz questão de explicar o seu contexto. Por exemplo, temos milhares de armas em Ringo. Não é que aquilo brotou do chão. É o fruto de um trabalho da Onimaru há, sei lá, 20 anos. O Kawamatsu ajudando a Onimaru por dois aninhos antes de ser preso, sabe? E a Onimaru continuou o trabalho até os dias atuais. Então, se explica. O capítulo 953 foi basicamente pra explicar essa conveniência. E, claro, né? Se a gente tá mostrando um país dominado, nada mais certo que existam presos políticos, que é a galera que tá lá em Udon. E aí, por isso que temos 3.500 homens e pá. Certo? Então, ó. Não está fácil. Mas existem certas conveniências. Até porque o Oda precisa amarrar tudo no mesmo arco. Deixar tudo certinho pra culminar na Grande Guerra Final. Certo? Ó, Cadu mandou aqui. Fala, capitão! Essa é a minha primeira pergunta. Espero ser escolhido. Que massa, men. Minha pergunta barra teoria é se pode ocorrer uma reverie pirata, mas no futuro da obra. Gostei disso aí, hein? Ó, eu tava relendo One Piece e no capítulo 159, página 16, esse fala pro Rufy. Eu acho que quem situou o capítulo foi a curadoria, né? Porque tá em negrito aqui. Acho que é uma maneira deles comunicarem que em negrito é curadoria. Mas, bom, o ex fala pro Rufy. Na próxima vez que nos encontrarmos, será na reunião dos piratas. Na hora eu pensei no Novo Mundo, mas por que o termo reunião e existe essa reunião pirata? Ou o Oda colocou essa fala sem nenhum significado? O que eu duvido? Viajado, não? Então, cara, ó, a curadoria mandou uma nota que eles pesquisaram a frase em inglês desse capítulo e, pra contextualizar, é questão de má tradução. Em inglês a frase é The next time we meet will be at the Pirates Summit. Que quer nos dizer exatamente no mesmo sentido de um encontro do alto escalão pirata. Essa fala é dita na despedida deles em Arabasta. Pois é, cara, esse... Essa é a maneira como eu interpretei quando o ex fala isso. Tipo, é que nem o Shanks. Quando pega o chapéu do Rufy e Marina e Ford. Você não tá pronto ainda. Seria tipo, vamos nos encontrar como verdadeiros piratas fortes. Tipo, naquele palco que só tá a nata. Tem a irmandade dos piratas. No... Piratas do Caribe 2 ou é o 3? Eu acredito que seja no 3. Por que que essa irmandade, né? Por que rola essa reunião de piratas em Piratas do Caribe? O grande objetivo é impedir que sejamos extintos. No caso de Piratas do Caribe, tava rolando toda uma ação governamental pra aniquilar a pirataria como um todo. E aí, os principais líderes piratas de cada continente, cada região, vão lá e se reúnem. É um motivo bem interessante. Será que isso se aplica também no mundo de One Piece? E é massa, né? Porque tá cada um lá, com suas diferenças pessoais e culturais. Então imagina, num cenário futuro, estamos na grande era dos piratas. Será que vai acabar por alguma ação do In, do Gorosei? Essa parada de extinguir alguma chama da história? Olha aí. Vai que o In, de repente, no futuro, peça pro Gorosei extinguir todos os piratas. E aí, beleza. Que missão, hein? Mas vamos lá. E aí, se piratas de alto escalão sabem disso, pô, vamos se reunir naquele estilo, o Ruf encontrando o Capone Gang Beige, na surdina, em Holy Cake. Seria massa. Tipo, Kaido, Big Man, o Ruf, o Kid, Shanks. Imagina só, galera. Que momento pra One Piece. Gostei muito de imaginar esse cenário e creio que seja possível. Não só esses poucos nomes. Tipo a Reverie mesmo. Que assim, na Irmandade dos Piratas em Piratas do Caribe, tem uns nove representantes. Eu acho que não seria um número pequeno. Seria um número parecido com os assentos que temos na Reverie. Que são dezenas, né? Vamos para a próxima! Agora do QG Renato Alexandre. Manda um abraço aí pra galera do Pará, meu bom capitão. Aê, galera do Pará! Um abraço pra vocês! Salve, curadoria! Como sabemos, Sanji pretende dar uma alterada no seu traje stealth black. Sabemos também que ele não é o mestre do hack do armamento, uma vez que, contra o vergo, a perna dele já estava trincando. Epa, meu amor! Que aí eu ligo o modo vera-verão defendendo meu Sanjinho. Quantas vezes eu vou ter que dizer que aquilo era a grafirma do mangá pra explicar que o vergo era forte demais? E se a perna do Sanji, que é o que ele usa pra batalhar, se defender, estava trincando graficamente, era o Oda mostrando que o vergo era casca grossa. Eu acho que assim, depois do Doflamingo era o vergo, o segundo mais forte do bando. Por isso que ele também foi derrotado pelo LOL. Quando você olha um pouco pra trás, né, tipo, o Ruf derrotou o Doflamingo, mas o LOL derrotou o vergo, pô. E o Trebo também, né? É bem legal isso. Você não acha que a alteração que o Sanji pretende dar no traje seja algo que aumente a potência de defesa e permita uma maior penetração nos ataques, sendo mais efetivo contra a gangue do Kaido. Gostei do termo gangue. Que tem essa defesa zoã aprimorada. E você acha que os Flying Six são todos carnívoros? Ou veremos algum herbívoro como o Antilosauro ou o Estegossauro? Gosta? São os dinossauros mais conhecidos que tu colocou aqui, né? Pelo menos o Estegossauro. Cara, eu gostaria que os Flying Six fossem carnívoros, mas se o Oda usar bem, tipo o Queen, é uma calamidade, fucking calamidade. E o cara é o Brachiosauro, né? Que é um... Foi um dinossauro herbívoro, tem um pescoção pra comer as plantas e pá. E eu gosto quando isso é bem trabalhado pelo Oda. Então não necessariamente precisam ser carnívoros. Quanto a roupa, cara, eu não acho que ele vai estar se preocupando em ataque e defesa. Eu sei que os Zoans tem uma resistência maior, um ataque maior, né? Tipo, ataque e defesa no RPGzinho de One Piece aumentam quando você tá no modo animal ou híbrido, quando você tem um Zoan. E o dinossauro deve elevar ainda mais esse conceito, certo? Ao meu ver. Mas eu não acho que o Sanji vai se preocupar com isso. Eu acho que a preocupação do Sanji é apenas o visual, é a estética. Porque o traje já tem o que ele quer. A gente já nota que o traje é rápido, é bem furtivo, tem a invisibilidade. Então eu acho que vai ser por aí, tá bom, Renatão? Abdul Nasser! Salve, capitão em curadoria! Duas perguntas, hein? Isso é apelação? Sabe o quê? Pode? Pode sim! Tempos atrás, postei no QG uma ideia. No passado, o trio monstro, quando ia enfrentar algum inimigo grande, sempre construía combos. Isso vale pra todo mundo, né? Até duplas. Teve Chopper e Robin, por exemplo. O Chopper dá um ipon em Hogback, com vários pezinhos da Robin crescendo lá em Thriller Bark. Acredita que o fato de o Zoro receber essa espada, Emma, seja um indicador de que ele, Rufi e Sanji vão mandar aquele combo contra o Kaido, todos dando 110%? Eu gostaria de ver um ataque do trio monstro, eu gostaria de ver um ataque de outro trio formado pelo Rufi, Kid e LOL, é o trio Sabaode, né? Mas, cara, eu não sei se essas batalhas vão ser contínuas até o fim do Kaido, sabe? Eu acho que, por exemplo, entra Sanji, sai Sanji, entra Zoro, sai Zoro, vai ter toda uma dinâmica diferente. E acho que se ficar no mano a mano, ferrou. Só se o Kaido for muito ferido antes. E aí não vai ser bem o mano a mano, né? Vai ser uma etapa mano a mano no finalzinho da batalha. Kaido bastante ferido, o Rufi também, mas usando essa vantagem do Kaido já estar ferido, talvez o Zoro mandando uma segunda cicatriz no Kaido, ou abrindo aquela cicatriz antiga com a Ema, né? E aí o Rufi vai e aproveita lá pra finalizar o trabalho. Ó, segunda pergunta, acredita que nesse caso veremos uma forma completa dos demônios que o Zoro materializa como a Shura? Acredita que as espadas vão potencializar isso e o olho aberto pode colocar Zoro em um estado berserk que será parado pelo hack do rei do Rufi? O que acha, capitão? Essa história do olho, cara, eu sempre venho falando aqui qual é a minha visão. Eu acho muito o clichê do Shonen e um pouco viajado também. Assim, eu também achava clichê o Oda usar o Guia Force pra mim aparar no Guia 3rd, mas ele usou de uma maneira muito criativa e que hoje a gente ama. Ficamos estudando possibilidades pro Guia Force, já pensamos em Guia 50, porque vimos que se ele evolui um nívelzinho, ele faz bem feito. mas eu não sei o que eu acharia. Ele tem que ser muito criativo pra aplicar esse conceito pro Zoro. Eu não gosto do que eu imagino ou do imaginário que vem até mim através das ideias de vocês. Sabe, eu não curto essa ideia. Mas de repente, né, agora, esse negócio de a forma completa dos demônios, do Zoro, tipo, o Ashura, eu acho que nunca vai se materializar como tu tá prevendo aí nessa tua pergunta. Eu acho que sempre vai ser uma coisa meio o Ashura contra o Kako. Que o Kako viu o espírito, foi uma espécie de materialização, mas nada físico, sabe, tipo, é uma coisa ali da aura do Zoro. O Zoro, ele consegue incorporar alguns espíritos ali, também animais, dragão, tigre, touro. Eu acho que dá pra você visualizar isso também pela postura de batalha do Zoro, né, a postura do touro é bem interessante que ele tá com a espada na boca e as duas aqui em paralelo, formando os chifres, né, ele vai pra cima. Então, acho que é por aí. Ou seja, basicamente, esse teu segundo raciocínio aqui, eu não mexeria nada no Zoro, nem em questão dos espíritos, nem do olho. Pergunta bônus do QG, olha aí, ó, foi o Francis Van Pinheiro, lá vem uma erva, ele diz aqui, Capita, e se o as do Kaido for o Oden? I wanna love you and treat you right. Tipo, ele foi a primeira pessoa que teve o espírito quebrado pelo Kaido, ou mesmo foi uma das primeiras cobaias do Smile. Eu ia ficar bem triste, véi, bem triste se isso acontecesse. E olha, a gente já imaginou esse cenário pelas previsões que saiu aqui na terça-feira. Muito legal, vamos comentar mais sobre isso. Imagina o Oden com o Smile e com o espírito quebrado aparecendo no festival ao lado do Kaido, ou até lutando contra os nove bainhas vermelhas. O que acham? Caramba, bom, nota da curadoria, Francis Van mereceu estar nesse bônus pela persistência com a pergunta e suas grandes doses de I wanna love you. Tem uma foto do Bob Mala aqui, é muito bom. Cara, esse cenário é muito triste, né? Toda a tristeza que a gente sentiu com o Kamazou, que é o Killer, a gente sentiria dez vezes mais com o Oden, porque sabemos de toda a honra dos bainhas vermelhas, não só deles, de todos os outros samurais habitantes de Wano para com o Oden, os Kozuki. Galera, seria uma maneira política até do Kaido tentar enganar o Wano, né? Olha só o que ele foi pra vocês, o que ele teria sido. Só que o cara tá quebrado. Tipo, eu acho que foi exatamente essa junção de fatores que aconteceu com o Killer, pra ele virar Kamazou. Espírito quebrado, mas smile. Tanto é que o Killer, a gente comentou um tanto disso no vídeo de previsões, o Killer, ele virou um cachorrinho do Shogun, Kurosumi Orochi mandou o Kamazou ir atrás da Riora e lá foi ele. E ele não tava pensando no bando dele, não, é? Ele tava com toda a liberdade pra andar em Wano. Capital das Flores foi até Ringo. Ele não pensou em procurar o Kid? Pra você ver como ele tava tipo, ah, rindo. Doideira, velho. Será que isso pode acontecer com o Oden? Porque assim, eu imagino que o Oden esteja vivo. Não sei se preso, preso não. Mas aquele cara que tava conversando com o Crocos, de repente, que ele pode voltar de alguma forma. e aí essa forma é bem cruel, hein? Que cenário. E é um cenário legal pra gente imaginar que não seria tudo tão fácil assim. O conveniente. Tipo, não adianta essa conveniência toda perto do que a gente vai ver vindo do inimigo lá no futuro. Olha, galera, baita S-Blue S nessa marca de 250. Muito obrigado a todos que vêm participando ao longo de todos esses anos, né? de todas essas séries de S-Blue S aí. Gostei demais das perguntas. Agora, claro, né? Comenta aí. Deixa aí tua opinião nos comentários sobre todos os raciocínios trabalhados aqui nesse vídeo. E até a próxima!